Olá, meus queridos amigos! Muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do Bem Noturna, sempre baseada, claro, no nosso amado Evangelho. Só lembrando, tá? Você quer participar aqui com a gente? Muito fácil, entra lá no site www.institutonamaste.com.br e manda sua pergunta aqui para mim, tá bom? Hoje nós vamos falar de mediunidade, uma pergunta do Pedro, gente, muito interessante. Mas antes dela, só te lembrando, daqui a pouquinho tem uma live imperdível sobre espiritualidade e riqueza, uma surpresa que eu vou trazer para vocês, vocês vão amar, 8 horas da noite ao vivo aí no nosso canal do YouTube do Insta. Já se agendou? Estou te esperando daqui a pouquinho, combinado? Gente, o Pedro, ele faz o seguinte questionamento para a gente. Ricardo, como orientar mediunicamente uma pessoa que tem grandes fenômenos mediúnicos, vê, ouve espíritos, mas tem medo? Qual é o melhor caminho? Tenho visto que na internet há muitos médiuns falando de serviços, só vendendo cursos, produtos. Isso não me gera confiança. Saudoso tempo de Chico Xavier e de Divaldo e outros tantos que nos inspiravam com seus bons exemplos. É, situação complicada essa. Nossa, dá pano para a manga e até difícil de falar sobre ela, né, tão profunda que é em 5 minutos aqui na pílula. Mas enfim, vamos lá. Gente, o que é que acontece? Vamos só lembrar que mediunidade não é privilégio de ninguém, tá? Em qualquer pessoa, independente da condição sócio, econômica, cultural, da parte financeira, a pessoa pode ter ostensividade mediúnica. Acho que isso é muito importante a gente entender. Então, é muito comum que pessoas tenham fenômenos mediúnicos de todas as ordens, não só vendo ou ouvindo espíritos, mas de todas as maneiras, né, sentindo a presença deles, estando sujeito a obsessões e não acreditar, por causa da crença que a pessoa está inserida. Às vezes ela acha que é loucura, que é coisa da cabeça dela, né, dependendo se alguém leva ela no médico. O médico é desinformado quanto essas questões. Vai falar que é alguma questão ligada à esquizofrenia. Então, são muitos os possíveis, abre aspas, pseudo-diagnósticos que podem rotular uma pessoa que nada mais é do que uma médium ostensiva, né, precisando de orientação e carinho, né, para o seu desenvolvimento. Isso sempre ocorreu em toda a história humana. E aí, em que pese todo o respeito que vocês já sabem que eu tenho a qualquer religião ou sistemas de vida? Gente, quem entende de mediunidade de maneira geral o espiritismo? Por quê? Porque simplesmente é quem se dedica há mais de 50 anos a estudar o assunto. Quem sistematizou o conhecimento mediúnico pela primeira vez na história foi Allan Kardec. Nós temos notícias de grandes médiuns de todas as religiões em todas as épocas, mas é no meio espírita que nós temos notícias de médiuns que se estruturaram no conhecimento espiritual, seguindo principalmente esse roteiro, né, de como cuidar da sua mediunidade de uma maneira saudável com Jesus. que Deus haja visto o exemplo maravilhoso e inquestionável de Chico Xavier, de Dona Ivone do Amaral Pereira, né, de grandes médiuns agora com Divaldo Franco, Peixotinho, né, Amália Domingos Soler. Nossa, a lista é enorme, gente, a lista é enorme, né, Ana Prado. E o fato é que a gente não pode ignorar esse processo, né, o desenvolvimento da mediunidade, gente, parte do pressuposto que o médium precisa entender que a mediunidade não é doença, é uma aptidão que ele tem que desenvolver, de perceber a presença do mundo espiritual. Só que o problema é que existe tantas informações erradas, né, que algumas religiões ou pessoas desinformadas passam, que o médium ostensível começa a se sentir fora, deslocado, às vezes maluco, né, ele começa a achar que ele é um bicho estranho no meio desse processo. Imagina, ver espíritos, ouvir, não sei o quê. E, na realidade, isso é um processo extremamente comum, né, na história humana a gente mais tem exemplos mediúnicos. A Bíblia é lotada de casos mediúnicos no Antigo e no Novo Testamento, né, nós vamos encontrar processos mediúnicos em outras obras sagradas aí, como o Bhagavad Gita de seis mil anos. Então, a mediunidade não é privilégio de ninguém, sempre existiu e vai continuar existindo. A diferença está nessa, realmente, orientação. Então, você me perguntou o que fazer para orientar uma pessoa? Bem, tem que ver se ela tem abertura, né? Quando ela tem abertura, é mais fácil. Você pode orientá-la a ler uma obra espírita. Eu sugeriria o Livro dos Espíritos, num primeiro momento, porque a pessoa tem que entender que existe a vida espiritual, que existem as leis espirituais, antes mesmo de falar de mediunidade, entender esse processo. E, se ela tem abertura, sugeriria que ela conheça a doutrina espírita. Por quê? Porque quem estuda o processo mediúnico. Quem tem reunião mediúnica? É o Espiritismo. Quem é que estuda a mediunidade com Jesus? É a doutrina espírita. Então, eu vejo, hoje, muitos médiuns que não são espíritas, muitas vezes, utilizando desse processo da mediunidade, literalmente, para poder enriquecer. E é complicado, porque o próprio Jesus fala, está lá em Mateus, no seu capítulo 10, da de graça, o que de graça recebemos. Então, a gente tem que estar muito atento a esse detalhe, né? Porque na internet, a internet cabe tudo, né gente? A internet aceita tudo, cabe tudo. Então, você vai ver muitas coisas e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. É um assunto, como eu disse, delicado para a gente abordar aqui em cinco minutos, porque tem muitas nuances e eu respeito muito as pessoas. Eu sei que, eventualmente, pode ter muita gente, né? Até séria, um coração sério, talvez fazendo algumas escolhas equivocadas em relação à sua mediunidade. Mas quem sou eu, né? Para poder orientar ou julgar qualquer pessoa. Mas a mediunidade que eu aprendi com Jesus, que eu aprendi com Kardec, principalmente com exemplos maravilhosos como a de Chico, é a mediunidade santificada. É aquela mediunidade que pensa cinco, seis, sete vezes para poder auxiliar, antes de poder se autopromover. É aquela mediunidade que o foco principal é trazer leveza às almas e não se promover, ou promover ideias sensacionalistas, ou fazer previsões futurísticas para chamar a atenção dos outros. A mediunidade verdadeira, ela é canalizada para o aperfeiçoamento do próprio médium, antes de mais nada. É a evolução moral do próprio médium, antes de mais nada. Então, é necessário estudar, entender esse processo, para a gente se libertar das obsessões que muitas vezes vem, né? Com essa mediunidade desequilibrada, e com péssimos conselheiros que, infelizmente, nós vamos encontrar na família, nas ruas, e nos curiosos de plantão sempre cheios de diagnósticos para poder falar daquilo que, infelizmente, pouco entendem. Então, vigilância, gente. Extrema vigilância. É o que eu recomendo, tá bom? Ó, beijo grande para todos vocês. Aguardo vocês daqui a pouquinho. Às oito horas, com o maior carinho, para a gente poder fazer uma live especialíssima, para te ajudar no caminho das suas três liberdades. E eu tenho certeza que você vai adorar. Combinado? Te espero, então, viu? Fiquem com Deus. Obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. E até breve! Até muito, muito breve!